Bom dia, tarde e noite, galera 2B. Mais uma aulinha aqui com Sêneca e suas frases, seguimento contínuo, da dia 12 do 4. Antes de falar um pouco sobre a aula, o peteco, se necessários, essa é a última aula do bemestre, então é essa semana só. Então se você não está vindo a síncrona nisso aqui, você não vai ter presença, porque é só síncrona que vai dar presença. Vai ter que fechar a presença até quinta. Já era. E aí acaba o bemestre. Aí ferrou. E isso é uma sacanagem do sistema, que lhe força você na última semana de aula, se tiver aula e estou tendo aula agora, haver de maneira síncrona, e eu sei que vocês não estão presentes. Não estão presentes. Não mesmo. E essa clássica é menos presente do que a do 2A, aliás. Eu acho. Bem, enfim. O que a gente vai trabalhar com essa aula aqui, só adicionando as frases do Sêneca? Do Sêneca, não. Do Confúcio. Bem, não tem muito o que falar. Eu já fechei tudo que dá para fechar. Ah, lembrei que eu tenho que falar. A sala de vocês, junto com outras salas do Laerte, infelizmente, ao cadastrarem no sistema, as turmas, é cadastrar errado. Não sei se propósito, sem querer, não sei se o sistema é bugado ou não, mas cadastrar o período da manhã. E a aula de contraturno no período da tarde. Tanto presença, quanto nota, só pode ser lançado se tiver adequadamente cadastrado o horário, no período certo. Com o período ter errado, na turma oficial eu não posso mexer. Está bloqueado. Já na turma que é a genérica, que é a primeira turma, eu posso. Mas eu não posso fechar nota na turma genérica. Eu só posso dar presença e registro de aula. Então, eu estou registrando as aulas e dando presença na turma genérica. Que agora é a turma oficial, por enquanto. Eu já informei o coordenador, mas infelizmente ainda não teve resolução do problema. E agora, sendo sincero, nos 49 do segundo tempo, não dá para resolver mais. Qualquer coisa que ele faça, eu não vou conseguir ter força para resolver. Então, literalmente, já era. Esse semestre aqui, esse semestre, vai ficar com nota, barrinha. Eu não consegui fechar. E eu acho que presença vai valer. Mas eu não tenho certeza. E aí, vai descobrir só a galera que mexe no sistema, dentro da sede, que é a coordenação, que é o GOI. Essas turmas, essas pessoas têm poder para mexer nas coisas. Eu estou impotente. Estou impotente aqui. Então, esse é um aviso importante. Por quê? Porque é isso. Claro que, como vocês estão 95% ausentes, numa sala de 40 alunos, um aluno ou dois V. Chegar nisso. Assíncrona, de qualquer jeito, porque nem fala nada. Eu falei que é tudo bem também, faz parte, foi assim. Porque as aulas permitem você fazer isso. O sistema é bugado. Então, seguinte. Todo mundo com falta. Todo mundo com nota mais baixa possível em eletiva. Eu dou nota baixa em eletiva, sim, tem muito peso na conceito. Isso é porque eu sei que a nota em eletiva não vale porra nenhuma. É nota ilustrativa, assim, é conceito. Eu não tenho tanto... Tenho muito problema para dar nota, mas com em eletiva eu não tenho. Porque a nota vermelha em eletiva não é grande coisa. Não interfere na sua vida. Não cai no vestibular. Não é conhecimento para nada. É entretenimento barra aprimoramento. Só que não está funcionando porque não tem aluno. Não está funcionando porque é contraturno. Não está funcionando porque é obrigatório e é compulsório a turma ficar presa ao professor atribuído a ela. O que já matou a eletiva, quebrou as pernas da eletiva, arrebentou mesmo, jogou no chão e pediu água. Porque a eletiva não é isso. A eletiva é a matéria que o aluno pode escolher, que é de complemento ao projeto de vida. E agora ela não é mais. No segundo ano ela não é mais. Se isso continuar no terceiro ano, tivesse o mesmo esquema no ano que vem de matéria de contraturno para o terceiro ano, mataram a eletiva. A eletiva existe por a primeira, a oitava série, talvez, se tiver a enturmação. Enturmação. Primeiro ano do colegial, talvez. Segundo e terceiro ano a eletiva não existe mais. Não faz sentido nenhum ter eletiva no segundo e terceiro ano. É ridículo. Se for assim online, não faz sentido. E pior, não é só online. É sem reenturmação. As eletivas que eu dou presencial não têm reenturmação também. E é simplesmente ridículo. Você dá aula para uma pessoa que não pôde escolher o curso. E teve pessoas no itinerário formativo, que é um curso que as pessoas têm que escolher. No segundo ano. O itinerário formativo que vocês escolheram. Nas opções possíveis da escola. Se vocês escolhem o itinerário formativo que não tem na escola, vocês são indirecionados para outra escola. Que tem esse itinerário. A mais próxima possível. Tem isso. Ou seja, você escolhe o seu percurso no ensino médio. Porque mudou tudo. E se você não escolheu o seu percurso. Escolheu meio que o nosso coxa ali. Porque estava naquela escola ali. Aquela escola tinha aquelas opções. E você foi compelido a escolher. E escolheu errado. Arrebentou com você. Arrebentou com você. Isso é um problema gravíssimo. Dessas dinâmicas novas do ensino. Gravíssimo. Porque ele propõe uma coisa. Ele propõe com uma mão e tira com a outra. Ele propõe uma faca para você cortar algum alimento. Mas você descobre que o cabo da faca é laminado e você corta a mão. Entendeu? É a armadilha. É a armadilha. Então, eletiva. E essa matéria é de itinerário formativo. É a armadilha. E é a armadilha que rebenta com o aluno. Porque o aluno fica totalmente desmotivado. Em vez de motivar o aluno, piora. O contrário. É o oposto e mais intenso. Então, é mais catastrófico ainda. Porque desmotiva muito, cara. Você fazer um itinerário ou uma eletiva que você é compulsoriamente alocado. Ou porque você tinha aquela ali para escolher. E não sabe o que está se inscrevendo. Simplesmente se inscreveu e escolheu. Porque era o que tinha no momento ali na telha. O que dá na telha. Você não tem a mínima ideia do que você quer para o futuro. Então, você é obrigado e coagido a no segundo ano e terceiro ano escolher o seu destino. Sem nenhum tipo de esclarecimento adequado. Porque não teve mesmo. Não teve mesmo. E talvez a longo prazo, maturando e amadurecendo a matéria. Daqui a uns cinco anos de matéria constante. Na quinta geração dos cinco anos à frente. As coisas façam sentido e sejam coerentes. Quem sabe. Por enquanto, não. Orientação de estudo eu nem vou falar. Nem vou comentar. O negócio é... Várzea da várzea. E é isso. E aí vamos para o Confúcio. Vou cortar a câmera aqui. Para a frasezinha dele sair do Sêneca. Eu estava no Sêneca na aula anterior. Lá para baixo. Confúcio. Não lembro onde eu estava, mas eu vou conferir aqui. Eu lembro que eu troquei a última aula da semana que vem por exaustão. Eu dei uma aula de animação para vocês. De propósito... Eu sei qual foi a última da semana passada. Tá, esse aqui eu já feito. Esse aqui eu já feito. É que... É que o YouTube não está gravando direito as minhas... As minhas frases. Essa aqui foi a última que a gente fez semana passada. Do homem que move uma montanha e começa levantando pequenas pedras. E a frase do dia começa aqui. Então tá beleza. Valeu aí. Estava com o som aqui? Espero que não. Parece que agora já era. Então, compartilhando a tela com vocês. Estava em branco, né? Não estava compartilhando ainda. Só o pessoal do YouTube OBS tinha que estar vendo. Aliás, falando em YouTube OBS, eu vou dar uma olhada na mensagem que mandaram. Porque eu estou esperando uma mensagem importante. É, não era a mensagem que eu queria. Lançado das médias... Até hoje... Eu lancei as minhas médias. Não foram lançadas as médias. Tem uma ambiguidade nas minhas médias. Ah tá, ela está só cobrindo o período dela. Ligeira, ligeira. Eu não posso lançar, como eu tinha falado. Porque ela não tem como ser lançada. Ela está cobrindo o perímetro dela. O perímetro do outro coordenador não está sendo coberto. Beleza. Beleza. Eu estava. Estava no YouTube. Deixa eu ampliar isso aqui. Agora lá. Bora lá. Antes de começar a frase, eu vou encher minha garrafa de água. Acabou a água. Mas é isso aí. Já volto, pessoal. Dois segundos. Dois segundos. Daí a gente começa, tá? Espera um pouquinho. Tchau. Agora voltou. Adequadamente microfonado. Adequadamente confuciado. Eu acho que para esse semestre que vem, cara. Eu não sei se eu vou continuar fazendo as frases não, cara. Porque... Fora renda bastante, sabe? Me dá um sono fazer isso. Eu descobri que nem é culpa da... Eu não estou dormindo direito. Porque eu dormi direito essa noite. Porque eu até deu o Miguel hoje e perdi. Perdi. Na verdade, eu conversei, né? Fiz um esquemão, né? Para não ir nas primeiras aulas das minhas aulas. Porque não tinha aula para ir. Tinha um conselho só. Não tinha nada para fazer lá. Porque não eram minhas salas. Eu fiz um esquemão e caí fora. E fiquei em casa. Mas, mesmo dormindo a mais, ainda assim eu estou com sono. Eu tive problemas nas primeiras aulas do segundo A. E aí eu estou me repetindo agora, mas... Enfim. Eu vou ter que mudar um pouco os ares. Mudar os ares. E usar outros temas. Já que vocês não estão sugerindo porcaria nenhuma, eu escolho minhas aulas. Eu faço meus temas. Eu faço minhas aulas. E eu faço um debate diferenciado porque eu estou um pouco cansado de ler frases. Saturou um pouco, né? Sabe, no segundo bemestre eu faço coisas diferenciadas. Eu vou pensar em uma semana de recesso. Eu vou pensar que eu faço alguma coisa outra ou não. Eu sei que essas aulas são estritamente mecânicas. E não dão em lugar nenhum. A aula do 2C é com anime base. Está funcionando bem? Está divertida? Estou dando meia aula, meia anime. Está legal de fazer. Talvez eu faça isso com vocês também. Não sei, mas vou pensar sobre o assunto. Mas, por enquanto, a gente vê que eu faço... Bom, deixem em aberto isso para as próximas novidades, né? Mas, por enquanto, eu amo com as frases de Confúcio mesmo. Eu adoro Confúcio. Eu adoro as frases. Eu adoro elas. Aprendo um monte. Mas, nesses últimos três dias, está difícil. Nessem as três aulas que eu dei. Nossa, que sono foi esse, velho. Está difícil. Mas, vamos lá. Vamos lá. O que você não deseja para si mesmo, não estenda para os outros. Essa frase é básica da cultura comum. Se você não quer que faça consigo, não faça com o outro. Aqui, no caso, é desejo, não é faz, né? Não é ação, mas é intenção. Então, a lógica é simples. Individuzinho, chamado aluno, você, pessoa que ouve isso. E você não deseja para si. Aí, você vai listar nos dedos. Listar numa linha. Os dedos são poucos. Tem 20 dedos só para listar. É que você tem uns 20. Lista num caderninho. Com várias linhas. Um caderninho com várias páginas. Cada linha é um desejo seu. Lista aí o que você não quer que faça com você. Jamais quis que atirassem em mim. Jamais quis que me esfaqueassem. Jamais quis cair de uma montanha. Jamais quis pular de paraquedas e ter o paraquedas para cá falhar na queda. Jamais quis ser atropelado por um carro, por um caminhão, por uma moto, por uma ambulância. Vai dividindo aí o que você não deseja. Jamais quis ser abandonado pelo amor da minha vida. Jamais quis inúmeras coisas. Você vai descobrir que inúmeras coisas que você jamais quis que fizessem com você, que você nunca desejou, que você não queria, que causou sofrimento em você, são inúmeras coisas que você faz com os outros. Sabe uma coisa que eu faço com os outros e eu não gosto que façam comigo? Eu estou tentando corrigir isso na mão mesmo, esse bimestre? Dá nota para aluno. Nota baixa, no caso. Eu estou me esforçando ao máximo para não dar nota baixa. Tirando a letiva, que letiva é conceito, eu me permito dar nota vermelha, entre aspas, porque não é nota de verdade. Eu não gosto da nota de verdade. Porque não reprova. Nota que reprova é nota de verdade. Nota que não reprova é entretenimento. Então tem essa ambiguidade em matérias inova, eletiva para o divido em tecnologia. E olha os seus estudos também. Essa ambiguidade. E essa ambiguidade eu respondo ela com a liberdade de dar uma notinha vermelha de vez em quando. É participação ineficiente. Quase nula. Mas e as outras notas? Eu gostaria de receber uma nota vermelha? Me pergunta. Se você fosse na escola ou na faculdade, você quer, por livre masoquismo, livre liberdade, ganhar um zerão? Ou um, talvez, para não ser um zerão na fuça? Quer ganhar um zerão? Quero, cara. Estou afim. Não é legal. Machuca pra caramba. Ah, mas você merece esse zerão porque você não fez nada. Mano, é violento. É violento. Aí o que você vai fazer como professor? O cara que tem a posse do poder e da hierarquia. O que você vai fazer? Você não deseja levar um zero? Mais uma nota baixa vermelha. Você vai dar essa nota pro aluno? A minha resposta é não. Não. Eu não vou dar. Eu vou dar nota azul. Entenderam a lógica? Quer dizer que eu, como autoridade, escolho não machucar o outro. Eu estendo para o outro o que eu não desejo que aconteça comigo. Eu não desejo, sobre hipótese alguma, que eu seja atropelado. E eu não quero atropelar ninguém. Eu não desejo, sobre hipótese alguma, que alguém vem e me dê um soco. Então eu não vou socar ninguém. Eu não desejo, sobre hipótese alguma, levar um fora de uma pessoa. Mas eu vou dar um fora em alguém. Aí é o ponto onde, se você está dando em cima da pessoa, você tem uma fronteira de liberdade ali pra você aguentar o tranco do fora, né? E se uma pessoa der em cima de você e quiser você, será que você vai aceitar assim de boas? Não é assim que funciona, cara. Isso é complicado de pôr na prática 100%. Por quê? Porque eu, por exemplo, não sou homossexual. E sim, já gravei cantada de homem. Eu, por exemplo, tenho uma puta dificuldade em perfis. Eu gosto de certos perfis. Se um perfil que não é meu tipo não tiver interesse em mim, eu não consigo me vincular. Então, eu não desejo levar um fora, mas em certo sentido, também não é justo eu ser aceito. Então, em certo sentido, eu desejo que a pessoa que me der um fora tenha liberdade pra escolher o parceiro que ela quer. E nisso, eu também vou ter, desejar, estender para mim mesmo que eu tenha liberdade pra escolher o parceiro que eu quero. Então, qual ponto? Eu tenho mais liberdade ou eu tenho mais sofrimento? Sofrimento é inevitável, mas a liberdade vai preponderar. Então, a liberdade do outro, eu não quero que ele seja obrigado a se vincular a mim. Isso não é um casamento arranjado. Isso não é uma submissão cega à vontade alheia. Não existe isso. Entendeu? Então, você tem a liberdade pra efetivar a sua liberdade. E estender a sua liberdade, permitindo o outro ter a liberdade dele. E se você age livremente e se permite negar alguma coisa, o outro também é permitido a negar. Então, depende de que tipo de coisa que você não deseja para si mesmo. Porque tem coisa que vai ser inevitável que você estenda para os outros, que estendam para você também. São acordos coletivos de fronteiras de identidade, acordos de equilíbrio, de relações humanas. Vínculos principalmente morais ou circunstanciais físicos também. Então, por mais que você não deseje ser desempregado, estar desempregado, você não pode estender o emprego para o outro. Você não pode pagar um salário para o outro. Eu não posso, por exemplo. Eu não quero estar desempregado. Eu estou empregado agora. Mas eu posso contratar alguém com o meu salário? Não dá, cara. Porque se eu contratar alguém com o meu salário, para que ele não esteja desempregado, eu vou estar em uma situação financeira patética. Onde eu não vou conseguir pagar o salário dele direito e pagar as minhas contas. Eu não vou ter dinheiro para pagar a comida do mês. Então, nesse sentido, por mais que eu não deseje para mim estar desempregado, eu não posso privar o outro de estar desempregado. Porque eu não tenho o poder para empregá-lo. Esse é o ponto. Então, qual é a minha lógica? A minha lógica é crescer socialmente, ter dinheiro e dar dinheiro para os outros. Que não me faça falta. Aí, seguindo a lógica da sociedade capitalista, burguesa, individualista, que não é coletivista. Entretanto, eu não posso usar a metáfora comunista, onde eu não desejo para mim estar desempregado. Então, eu vou abolir o emprego. Abolir a propriedade privada de produção, de mecanismo de produção. E também a propriedade privada de vantagem existencial. Que te dá mais do que você precisa, privilégio. Eu vou abolir os privilégios. Nisso, eu não posso ter nada a mais do que o outro tenha. E nisso, tudo que o outro tem ou não tem, é a mesma coisa que eu tenho ou não tenho. Então, ambos somos equilibrados e justos, sem hierarquia. E nisso, não existe desemprego. Porque ninguém está sendo empregado por ninguém. Um está colaborando e coexistindo com o outro, para, junto à colaboração e à coexistência, moldar a realidade, transformar a realidade em algo palpável, tenso, justificado e coerente. E nisso, aquilo que eu estendo para mim mesmo, e o outro estende para mim, é equivalente. E aquilo que eu estendo para ele, é equivalente. E a injustiça, perde hierarquia, se horizontaliza, e deixa de existir. E o que eu não desejo para mim, eu posso efetivar em relação ao outro. O ponto é, em capitalismo eu consigo fazer isso? Em acúmulo eu consigo fazer isso? Dificilmente. Em outro modelo de sociedade, eu consigo fazer isso? Em outro modelo é possível. Então tem que ver um mecanismo de efetivação, para eu conseguir estender ao outro, o benefício da realidade. Estender ao outro, a dignidade de vida, de existência. E essa dignidade de vida e de existência, eu quero que seja estendida a mim também. Eu quero, ter um salário digno, uma vida digna, uma alimentação digna, um transporte digno, uma relação humana digna com o mundo. E eu não tenho. E eu queria que me estendessem isso. Eu queria que estendessem isso para mim, para todo mundo. Mas a sociedade não funciona. e o que eu não desejo para mim, eu tenho que propagar forçadamente no outro, como a nota da avaliação que eu falei no começo. Se eu não der nota, quem é demitido sou eu, porque eu não efetivei a minha função. Minha função é ser hierarquia, é ser poder, é ser punição, é ser violência. A minha função é exercer a violência contra o outro, agredindo a sua identidade diversa. Não interessa o motivo da diversidade dele, eu vou agredi-la. Como é que eu agredo ela? Punindo-a, privando-a, e adestrando-a, moldando-a. Isso é a tarefa do professor. Eu quero abolir esse tema também. Porque ele é tosco. Tosco. Insano. Então, o que você não deseja para si mesmo, não estenda para os outros. Não deseja sofrimento para os outros. Não deseja fome, carência, privação, sofrimento, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de aniquilação da identidade, qualquer tipo de diminuição da humanidade. Isso é a vida coletiva. E as regras são estabelecidas para garantir isso, para garantir a desumanização do outro, para garantir a objetificação do outro, a instrumentalização do outro, a submissão do outro, a hierarquia acadêmica, intelectual, moral, a hierarquia existencial, hierarquia financeira, hierarquia de qualificação de trabalho, hierarquia de dignidade de vida, de merecimento de respirar ou não respirar, estar vivo, é hierarquia para tudo quanto é lado, inspirada na natureza, mas submetida a um crivo social e manteve a norma natural. A injustiça natural de brutalidade corre nas veias humanas, se propaga pelas veias e mãos humanas, pelos nervos humanos, pela carne humana, e molda a realidade cultural, existencial, sem piscar. É a brutalidade da vida na besta humana, entendida como entidade social, entidade cultural, entidade individual e desejante. E eu não desejo mal para os outros, ou para mim, mas eu sou obrigado a efetivar mal para mim e para os outros, porque agir com violência me machuca, dar nota me machuca. Se eu anestesiar e alienar e entorpecer, posso dizer assim, para conseguir puxar o gatilho sem sequer piscar e matar o outro metaforicamente, metafisicamente, não fisicamente, não existencialmente, mas moralmente falando, intelectualmente falando, atirar nos outros, sem piscar. E eu faço isso o tempo inteiro, sem querer, porque faz parte da natureza humana. Se eu acostumar com isso, meu, decadência é a palavra que rege a minha alma. Decadência é aquilo que eu sou. Eu estou decadente, eu sou decadente, eu propago decadência. Porque eu sou injustiça, eu sou parte do problema e parte do inferno chamado vida. E eu evito o máximo isso, porque é um ponto, cara, é... é triste, né, mano? Porque você chega num ponto onde você está tão cansado de pensar, cansado de sentir, simplesmente você age no automático. E esse age no automático é agir na brutalidade. Esse age no automático é agir na inconsciência, é agir na impiedade, na desumanidade. e você é simplesmente desumano. Por simples fraqueza de existência. Você é simplesmente desumano. Completamente violento. Impotente frente à possibilidade de transformar isso em algo diferente. porque você é frágil, você é submisso a um meio hierárquico, ao meio de poder, ao meio já distorcido, injustiçado, onde você parte e é vítima junto ao meio. Esse é o ponto, cara, é... Você não deseja para os outros, você não deseja para si mesmo, mas você se machuca e finge que não se machuca ou acostuma a se machucar de um jeito que não faz mais diferença para você, que não faz mal para você. Você aprende a se machucar sem se machucar. Você aprende a... a fingir que está tudo bem. Você aprende a violência, que a violência é poder, que o poder é felicidade, que a felicidade é controle, controle é submissão, que a submissão é... agressão alheia, é coerção, submissão é... competição. A submissão é poder. E você aprende o poder e manipula o poder e exerce o poder o tempo inteiro. Como eu disse, parece um equívoco natural da própria natureza que forçou isso em você, que a gente, como ser humano social, apenas está reproduzindo. Mas que poderia, topicamente, não reproduzir. É utópico, tá? É um ideal humano inalcançável, talvez. Mas poderia ter o desejo de liberdade, se libertar dessas correntes naturais, das correntes tendenciosas de existência e encontrar um equilíbrio na existência e suprisse todas as dúvidas, respondesse as perguntas adequadamente e prosperasse uma resposta adequada ou um modo de vida adequado não opressivo, né? Onde você não fosse conduzido a efetivar em si mesmo e nos outros coisas que só causam negatividades sociais, violências, hierarquia e outras coisas. Essa frase é bem legal por causa disso. Ela é uma frase utópica, praticamente inalcançável e muito profunda, muito profunda mesmo. Indo para a próxima frase, que é a seguinte. Respeite a si mesmo e os outros irão respeitá-lo. Frase bonita também. Quer dizer o seguinte, né? Que você, primeiramente, vai ter que ter um respeito para consigo. Um respeito individual puramente de não se submeter a situações vexatórias, vexaminosas, não se submeter a humilhações, a diminuições diversas porque isso vai diminuir o seu respeito. Então, você não pode estar numa situação onde você se sente oprimido, agredido, violentado de peito aberto. Você pode ser agredido, violentado de maneira a não desejar isso e tentar fugir ou mudar a situação. Mas você não pode estar ali numa situação de passividade porque isso é desrespeito. Você tem que transformar a situação de desrespeito em uma situação de equilíbrio, de diálogo, de consideração, de harmonia, de contrato, de acordo. Em uma sala de aula é muito normal você ser desrespeitado com o professor e você aceitar o desrespeito e permitir que o aluno desrespeito você porque alguma liberdade, alguma intensidade atritiva é normal. Então, algum desrespeito consigo mesmo é normal para você respeitar o outro. Mas você não pode ter que ter um equilíbrio, um ponto onde cruzou uma certa linha que você vai definir qual é. Você não pode deixar mais de ser respeitado. Então, até certo ponto eu me permito ser desrespeitado e que minha hierarquia, que minha existência seja humilhada ou agredida até certo ponto. Depois, um certo ponto é um basta. Isso em relacionamento afetivo também. Eu já tive um relacionamento de amizade e barra afetos também onde eu estava sendo desrespeitado ao extremo e cruzou a linha. Cruzou a linha mais de uma vez. Eu falei, não, não dá mais. Eu vou me respeitar. Cruzou a linha mesmo e não dá. Então, eu vou cortar a relação porque eu preciso me respeitar. Mesmo que essa pessoa nunca me respeite, eu preciso me respeitar. Se ela vier me respeitar, ok. se não vier, tudo bem. Mas outras pessoas, se eu estivesse naquela situação e outras pessoas ouvissem eu falar da situação, não me iam me respeitar. Eu vou me tratar como um páreo, como alguém que é humilhado, que está sendo abusado, que está sofrendo, que está em melancolia e abraçando isso. Abraçando o sofrimento como uma vítima passiva do sofrimento sem sequer levantar um dedo, uma mão para ir contra a situação. Então, esse é o ponto. Se a situação é opressora, você tem que lutar contra ela. Qualquer situação que seja, cruzou a linha, você tem que ir contra ela. Esse é o ponto. Eu estou numa situação profissional, agora está cruzando a linha. Está cruzando a linha. E é uma coisa que eu vou ter que pensar. Tem que mudar as regras do O, da categoria O. Estou numa situação vejatória, humilhante, desgastante, degradante, muito opressiva, opressora, violenta, com certeza, muito violenta. É um desrespeito comigo mesmo. Então, eu vou ter que ver como é que eu vou contornar isso. Eu mudo de profissão, se eu burlo a profissão desrespeitando as regras e as leis. É um modo de fazer uma anarquia interna, uma revolução interna. Se eu não tem greve, se eu faço uma outra reivindicação, se eu dou sorte, eu não dou sorte, mas eu preciso agir. É urgente, nesse caso, profissional, porque senão eu vou desrespeitar a mim mesmo, eu vou ficar doente, insalubre. É uma situação vexatória e insalubre na veia. Na veia. Eu estou sendo oprimido por um patrão legalista chamado Estado que tirou todos os meus direitos constitucionais de saúde, dignidade de vida, dignidade de existência, de ficar doente, de sanidade e me jogou num trabalho precarizado exigindo de mim o dobro do que exigia antes. Exigindo o dobro e fingindo que isso vai ser pago com uma chantagem financeira. Destruindo a minha estabilidade psicológica, minha estabilidade física, minha estabilidade emocional e me chantageando com o dinheiro. E ela não paga esse tipo de coisa. E ela não paga esse tipo de coisa. E esse dinheiro é pouco ainda porque é um dinheiro falseado ainda. É uma puta de uma trapaça. É uma enganação. E tirando aposentadoria, e tirando outras coisas, e tirando outras estabilidades, e tirando progressão de carreira, e tirando um monte de coisas que tinham antes, que agora simplesmente evaporaram. eu simplesmente não existo não existo na minha carreira. Eu me ferrei literalmente. Eu preciso porque preciso passar num concurso. Porque o modo como a minha carreira é agora é impossível. Impossível. Na verdade, tem que mudar de estado, na verdade. Mudar de estado ou mudar de profissão. Ou, como eu falei, rebelar-me dentro da profissão e fazer as coisas do meu jeito. E se eu me rebelar dentro da profissão, eu vou diminuir a qualidade dela, diminuir a minha estima por ela. E essas videoaulas que eu estou gravando para vocês vão ser videoaulas que não seriam videoaulas de verdade. Seria eu aqui falando um monte de coisa aleatória, fingindo que eu estou dando aula, dançando um vídeo do YouTube aqui, um vídeo ali, e improvisando para vocês terem um alto estudo. E eu estou dando aula aqui numa situação onde não tem aluno. Me esforçando. Horrores numa situação opa, errado. Uma situação onde não tem motivo para me esforçar. Vou fazer um negócio aqui, já coisa aí. Outro informe. Não. Não fui eu. Mas voltando aqui a gravata. na situação ímpar de extrema opressão. Onde eu estou sendo desrespeitado ao extremo. Ao extremo, sim. Tem que tomar uma decisão. Mas não é pelo outro me respeitar. Não quero que o outro me respeite. O outro pode me respeitar ou não. Mas eu me respeitando, o outro vai ter um incentivo. um incentivo para me respeitar. O que é o me respeitar? É fazer greve. É ir em direitos aos meus direitos. Direção. Ir em direção aos meus direitos. reivindicar dignidade no trabalho. Porque é insustentável o que eles querem comigo. É insustentável. E aí é o ponto. Se eu me respeitar, eu forço o outro a dobrar o joelho. A não me humilhar. A não me abusar. Me abusar. Me manipular. Eu torno o outro alguém que é forçado a me olhar com maior dignidade. Com maior valor. Então tem isso. Um valor que eu dou primeiramente para mim mesmo que o outro vai ter que ser convidado. E ele pode ou não, mas ele vai ser convidado dependendo da pressão que eu der. Ele vai ser convidado dentro da pressão coletiva, no caso, a me respeitar. Se ele não me respeitar, ele vai se lascar. E aí quem é esse ele? Esse ele é o governo, no meu caso, o profissional. Mas esse ele é outras pessoas também. Esse é o ponto. É o seu melhor amigo. Melhor amiga. É o seu patrão. É o seu colega de trabalho. Se ele te respeita, você respeite a si mesmo. Ignore os conflitos. E talvez os outros irão respeitá-lo por tabela. Uma frase bacana. Uma frase bem bacana. Infelizmente, ela é uma frase muito singela e curta que não dá para elaborar muito. mas ela tem um resultado potente de você ganhar coisas, ganhar status, ganhar reconhecimento, ganhar estabilidade, amplia no seu cenário de justiça porque você se respeita e não se submete, não dobra o joelho, não abaixa a cabeça. De vez em quando não abaixar a cabeça implica em morrer, tá? Principalmente antigamente, né? Quando você não abaixava a cabeça, respeitava a si mesmo, só que o cara não respeitava o seu respeito a si mesmo e cortava a sua cabeça fora porque você era inimigo dele. Acontece. Chamado de orgulho também. Então é complexo, só que não é simples assim, não. Porque muitas vezes respeitar a si mesmo é sofrer as consequências. E isso é central. Sofrer as consequências por vezes é sofrer consequências terríveis. Terríveis. Catastróficas. Nada saudáveis. Nada saudáveis mesmo. Mas indo para a próxima. Na busca da virtude não tema superar seu professor. Seu professor. E aqui é um ensinamento interessante. Você, o virtuoso que busca o conhecimento. Conhecimento como caminho da sabedoria, no caso. Aquela pessoa, indivíduo que está buscando o conhecimento adequado, a ação adequada, o contexto onde você vai ter um pertinente uma pertinente consequência na realidade. Que é a consequência virtuosa. Harmoniosa. Pacifica. E consegue transformar causar apenas positividades no consequências. Positividades que vão ser como uma fonte de um círculo virtuoso. A própria palavra fala. Não um círculo vicioso, mas um círculo virtuoso. Você está buscando esse círculo virtuoso e buscando as virtudes. não temas superar teu professor. Isso é lindo. Porque se você é esse tipo de pessoa que está sendo ensinado, está sendo respaldado, está sendo amparado por alguém. Amparado por alguém que é o professor. É a pessoa virtuosa que ensina você os caminhos. Que ensina você a plantar, a colher. Que ensina o respeito aos animais, às plantas. O respeito a si mesmo. O respeito à coletividade, à sociedade como um todo. Que ensina a vida virtuosa, os conceitos de ações virtuosas. O respeito em todas as coisas possíveis de ser respeitadas. Não só o respeito, mas a adequada ação coerente com a situação. E pode, por vezes, exigir algum tipo de agressão ou violência. Exigir uma espécie de força mais firme. uma firmeza. Porque firmeza também é virtuosa. Não é submissa. Você pode sim ter que ter uma ação mais enérgica para transformar o mundo. Então, você, junto ao seu professor, está sempre ao seu lado, sempre angariando na medida que pode, e ele tutela. Ele tutela você. Ele te guia. Ele te orienta. Mas, você aprende. Mas, você desenvolve técnicas. Mas, você otimiza técnicas antigas. Não tenha medo de superar o professor. Não tenha medo de ser o novo professor do seu professor. Tomar o lugar dele. Tomar as rédeas da situação. De se tornar aquele que ensina. Ou aquele que, mesmo que não esteja ensinando o seu professor, não precise mais aprender com ele, porque você já está formado. Já está capacitado. já está na onde você deveria estar. Então, o professor também não pode temer que o aluno se torne superior. O aluno pode, sim, se tornar alguém iluminado, pode dizer assim. Com a vantagem de outra vez. Espera aí. Eu estou esperando essa mensagem. Eu estou cutucando ela aqui. Atenção. Atenção. Entendi. Seguindo aqui. Aqui eu tenho umas mensagens. Fim de semestre, meu, é muita correria, então eu fico esperto com o respaldo aqui das mensagens dos coordenadores. Então eu dou uma espicotada nos vídeos, porque é perigoso você vacilar e cair uma informação que você precisa saber, porque eu tenho pouquíssimo tempo hábil para mexer nas coisas. Essa informação é importante para ser, eu preciso saber. Eu estou dando uma espicotada aqui. Mas voltando então. Seu professor também não pode ser rancoroso. Não pode ser aquele que vai falar nossa, meu aluno me superou. Seu professor é virtuoso de verdade, ele assume a inferioridade. Ele assume que simplesmente não tem a capacidade e a potência que o aluno tem. Então tudo bem. Ele fez um ótimo trabalho. Ele tem que ter orgulho do que ele fez. Porque ele criou um professor. Ele criou alguém superior, entre aspas. Alguém digno de propagar aquilo que ele propagava. Alguém que vai segurar o bastão e propagar para a próxima geração, para os próximos alunos ou para a próxima circunstância. Exatamente o que ele fez. Ele vai ter um herdeiro que vai herdar a função dele de ensinador. de ensinador é péssimo de docente e de mestre. Entendeu? Então, na busca da virtude você supera o seu professor. Sendo bem sincero. Eu tive muitos professores no colegial e muitos professores na faculdade. Eu não sei porque eu não sou ego arrogante ou egoico. Eu superei ele de algum modo. Eu não gosto de ego. Eu detesto ego. Eu detesto autocentrado. Eu detesto arrogância. Não quero ser isso. mas vendo as ações dos meus professores na faculdade ou mesmo no colegial. Eu, particularmente, superei eles. Em grande parte. Isso é arrogante. Isso é egoico de falar. Mas em sentido filosófico, tá? Não em sentido de metodologia de ensino que eu não tenho certeza. Mas em sentido estritamente filosófico de teoria filosófica. Não de estudo de comentário. Não estudo de academia e história da filosofia. Mas em sentido filosófico estritamente de pensamento. E nesse caso eu acho que tem certo sentido fazendo essa própria análise dessas frases aqui eu acho que eu tenho uma potência que eles não exercem ou não efetiva. Eles podem ter de maneira dentro do coração dentro da alma deles mas eles não colocam na prática. Eu tô pondo na prática a potência. Eu tô pondo na prática eu tô efetivando a virtude eu tô buscando a virtude e eles não estão. Então em certo sentido em certo sentido eu posso ter superado. Sabe? Porque eu tô tentando efetivar. colocando em prática a tentativa de superação de algo que eu vi como uma falha nos professores. Como algo menosprezado. Então essa minha liberdade arrogante aqui nesse pequeno momento é pra dizer que eu não tenho nenhum temor de efetivar uma coisa que eles não efetivam. E de fato alguns com certeza não fazem isso. Outros podem fazer outros têm potências diversas em prioridades e superioridades não é características e afinidades diversas. Alguns fazem isso que eu faço outros não fazem. Entende? Mas alguns que não fazem eu superei. Superei em que sentido? Em sentido de efetividade não em sentido de qualidade. Quer dizer que eu existo de maneira diferente. Eu efetivo um mundo filosófico com outras possibilidades. Não é melhor ou pior é outras possibilidades. No caso deles eles efetivam coisas que eu não faço também. É um comentário histórico filosófico. Eles são muito melhores e muito mais virtuosos nesse tipo de ângulo. No meu ângulo eu sou melhor. No ângulo deles ele é melhor. Então tem qualidades restritas a efetividades particulares. Em uma coisa o professor ele sempre pode ser imbatível tipo metodologia de ensino domínio do conteúdo de uma área pontual específica história da filosofia no caso. Em outras áreas eu sou um zero esquerda mas eu sou um aprendiz sempre um aprendiz eterno mas em outras áreas eles são aprendiz de mim meus aprendizes só que eles não dominam mas estão estudando o que eu estou fazendo não. Então a virtude ela tem invasão de ensino? Tem se eu ensinar para as próximas pessoas que são os meus alunos meus meus alunos por sua vez podem me superar em todos os sentidos podem superar em efetividade filosófica podem superar em efetividade metodológica pode me superar em efetividade de conhecimento histórico cultural conhecimento filosófico pode me superar infinitamente e eu não vou temer pode me superar à vontade você que está ouvindo isso aqui pode dar essa frase bem melhor do que eu com mais profundidade com mais imaginação com mais criatividade e é ótimo eu quero que faça isso eu quero que você faça isso eu agradeço você conseguir porque esse é o meu objetivo fazer você fazer isso fazer você abranger a crítica a qualidade da crítica a análise crítica profunda falei três vezes crítica pensamento profundo falei profundo de novo a amplitude da existência nas frases se eu conseguir efetivar essa ação eu estou mais do que satisfeito se você me superar melhor ainda a sua virtude de aprendizado ótimo é sua dignidade é sua utopia realizada e você merece e não tem nada que eu fale que vai desmerecer ou diminuir a sua aprendizado simplesmente merece merece mesmo beleza então eu realmente desejo que você consiga me humilhar tentar comigo falar nossa esse professor aqui não era nada perfeito perfeito claro que eu também tenho aprendizado eu também tenho outras fazendo a minha culpa você também tem outras virtudes você também tem outras potências que talvez você não tenha tem isso também como eu falei os meus professores tem eu chego aos pés dele em várias coisas mas em algumas coisas eles não chego aos meus pés eu posso também não chegar nem aos pés de vocês em várias coisas mas em algumas coisas vocês não chego aos meus pés e essa diversidade de qualidades especialização e necessidade de um do outro de coexistência e cooperação um com o outro porque cada um tem uma habilidade cada um tem uma existência cada um tem uma afinidade com um êxito é fundamental para uma vida onde a coletividade construa o mundo e consiga construir o mundo de maneira mais eficiente possível uma construção coletiva vou descompartilhar a tela e essa construção coletiva é o objetivo final da sociedade é o objetivo final de toda espécie humana sobreviver evoluir se adaptar mudar de planeta criar outras colônias em outros lugares ter justiça dignidade solidariedade benefícios coletivos distribuídos ser solidário ser gentil ser ser humano e é isso que a gente deseja utopicamente e aí o professor não tem que ficar bravo com o aluno que superou o aluno tem que se sentir orgulhoso de ter superado o professor orgulhoso pelo menos um pouco porque sim ele fez por merecer essa primeira metade é isso vamos passar uma frase na outra são frases curtas dessa vez mas debate pontual mas vou cortar aqui a gravação da primeira metade que cara é cortei no seco e aí eu vou abrir a segunda aqui porque quem tá no YouTube não cortei né só cortei pra galera que tá no na aula do centro de mídia os maus aí eu fui foi no ímpeto fui seco demais uns segundinhos ainda aí eu fui na carne exagerei o que acontece aqui vai lançar pra caramba dessas aulas mas é legal de dar eu acho particularmente muito enriquecedor pensar sobre essas frases mais caras do céu como isso é exaustivo como é difícil ter uma mentalidade um pique pra conseguir se é pra que examinou não mas eu fico exausto dentro dessas aulas as aulas que mais me exaurem o projeto de vida ele e o oriamento também me deixam cansado mas isso aqui me deixou muito cansado então continuando aqui galera curtindo a câmera compartilhando a tela com vocês para ir para a próxima frase tem mais 40 minutinhos de aula bora lá eu tava comentando aqui que aulas de letiva e essa aula específica do Confúcio me deixa exausto o Sêneca também ler frases me deixa exausto cara eu fico só o pó da rabiola lendo isso cara pensando e tentando pensar sobre as coisas e deixa no limite no limite eu estou muito cansado muito cansado e as outras aulas de letiva que eu dou ou de orientação de estudos projeto de vida até fica mais tranquilo é mais tranquilo de dar eu tô até pensando em dar metade da aula só metade da aula em orientação é orientação em plantão de dúvidas conversa livre na aula é o do metade gravo metade dando debate acho que eu vou fazer isso no segundo semestre gravo uma aula inteira e fico no chat com vocês em plantão conversando sobre os temas tipo um não é bem plantão é uma espécie de uma palavra para isso que eles usam desdobramento da aula desdobramento da aula desdobramento é só um debate de 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 conversa tá é conversa teclada mesmo porque aulas duplas de 50 a 40 estão me quebrando as pernas acho que eu vou fazer isso no segundo semestre para diminuir o meu trauma eu vou estar presente eu vou estar online eu vou estar conversando com vocês mas essa ideia eu acabei de ter porque eu estou realmente cansado de dar duas aulas seguidas de confúcio ou de Seneca vou fazer uma bem bolada porque falo demais penso demais cansa demais e eu fico muito cansado mesmo então é isso então seguinte no segundo bem mestre vamos ter uma aula só falada uma aula de debate se vocês não debaterem a aula fica no vácuo tá no vácuo mesmo bem no vácuo beleza beleza com o plantão de dúvidas barra desdobramento da próxima das aulas sem nenhum tipo de aprimoramento de conteúdo já que vocês não vão estar como vocês vão ter um tranco agora no primeiro bemestre devido às notas as faltas e outras coisas talvez no segundo vocês sejam mais ativos de fato para fazer uma aula mais coletiva e não tanto de monólogo monólogo não sei qual a palavra que eu uso mas é um monólogo que é o que eu efetivo aqui um monólogo uma fala constante do professor sem nenhum tipo de interação nas aulas presenciais mesmo eu tenho essa dificuldade se a classe é muito quieta e eu fico falando sozinho eu me sinto mal eu preciso conversar com os alunos eu sou um professor carentão eles zoaram com a minha cara uma vez você é muito carente professor eu sou um professor carentão eu preciso dos alunos debatendo comigo senão eu não consigo dar aula aqui no youtube eu consigo porque eu estou debatendo as frases tendo um ponto de fuga né mas mesmo com esse ponto de fuga segurar as pontas durante uma hora e meia é tenso cara é tenso é muito tenso então eu vou querer diminuir um pouco o meu peso 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 que eu estou carregando as costas e vou distribuir um pouco porque eu não estou aguentando peso não sendo sincero eu não estou aguentando não aula passada aqui mesmo vocês viram que eu capotei e joguei um vídeo aí porque eu não dei não dei conta joguei um anime aleatório pra vocês verem porque eu estava muído muído sem chão mesmo sem chance então vou fazer esse bem bolado aí planejamento diversificado que eu acabei de ter essa ideia nas aulas próximas depois do recesso com o desdobramento do conteúdo da aula numa segunda metade e a primeira metade numa aula expositiva mesmo escrito o senso falando e continuando as frases de Seneca e de Confúcio porque são frases legais pra ser conversadas indo pra frase da vez que é a seguinte começando a segunda metade da aula frase é quando a raiva aumenta pense nas consequências a frase de você esfriar a cabeça olha tipo assim raiva é uma coisa que te faz agir impulsivamente então se você tem um nível aumentado de raiva você tem um nível diminuído de cognição diminuído de entendimento de compreensão de de pode dizer assim consideração pela situação se você está puto da vida puto 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 não consegue fazer nada direito não consegue pensar nada direito se você não conseguir conseguir diminuir isso jogar um balde água fria mitigar mitigar mesmo a palavra é essa enfraquecer aí como é que você enfraquece a raiva como é que você diminui a intensidade dela põe uma coisa na sua cabeça para aumentar a sua consciência as consequências consequência é imaginação não é realidade porque você está supondo que vai ter uma consequência mas põe ela na cabeça aliás não só para raiva isso é para todas as coisas pensa nas consequências se você vai tomar uma ação baseada em uma situação de fervura de intensidade essa situação esse resultado ele vai ser um resultado completamente imprevisível ou inadequado se você está puto da vida e vai fazer uma prova qual a consequência? a consequência é a falta de concentração se você está puto da vida e vai terminar o namoro ou conversar relacionamento o que você vai fazer com o seu parceiro? violência agressão verbal agressão psicológica agressão das mais diversas se você está puto da vida e vai interagir com o animal de estimação o que você faz com o animal de estimação quando ele te irrita? pode machucar matar o animal de estimação qual a consequência? a consequência é pensa nas consequências para ter medo das consequências e evitar que você haja no impulso você tem que temer temer as consequências elas são o seu inimigo você quer evitá-las de se realizarem você quer evitá-las de terem poder sobre você você quer evitar de todos os jeitos de todas as formas que elas tornam-se realidade qual a consequência? depende da situação se você não quer terminar o namoro você não pode sair com cabeça quente sair quebrando coisas brigando xingando trazendo lavando roupa suja de coisas passadas retomando coisas inacabadas ofendendo pressionando você vai destruir a relação isso aí em relação é bem simples trabalho é a mesma coisa você não vai trabalhar com cabeça fechada cabeça raivosa você não vai render no trabalho tá com raiva do trabalho? pensa nas consequências consequência é o resultado do trabalho então se você quer ter um bom resultado se você não quer se você quer ter um mau resultado é uma coisa se você quer ter um mau resultado você vai tipo assim ah vou com raiva mesmo fazer de qualquer jeito foda-se tudo jogar tudo pro ar assim já era não faz mal o patrão que se lasque a empresa que se lasque o rendimento que se lasque tô nem aí e é isso que eu tô quase fazendo na minha carreira sendo sincero porque a situação tá tão insuportável tá tão humilhante que eu vou pegar leve que eu vou dar migué que eu vou ousar todas as artimanhas possíveis lógicas e ilógicas pra não fazer o que o sistema quer que eu faça a aula na sala de aula eu vou dar direitinho porque é aula com aluno tá? quando eu tiver as aulas atribuídas eu vou dar a parte burocrática que aliás eu já dou migué entendeu? é uma confissão aqui eu fico puto com aquilo porque aquilo não serve pra nada eu já dou migué eu já sou corrupto eu vou ampliar isso ainda mais eu vou forçar isso ao extremo eu vou ver todas as brechas do sistema e vou usar essas brechas pra me proteger das consequências estrategicamente mas eu não vou com raiva eu vou com a cabeça calma cabeça tranquila quando eu tô com a cabeça tranquila pensando na situação eu consigo literalmente controlar o resultado e as consequências não são efetivadas se eu fizer de qualquer jeito com raiva eu vou ser punido porque eu vou deixar a situação e o sistema me oprimir gratuitamente ele vai ter ferramentas pra perceber onde são os meus pontos fracos então pra não deixar pontos fracos eu tenho que ser cabeça fria entendeu? pra eu manter a estabilidade da estratégia isso faz com que as consequências sejam previsíveis ou pelo menos gerenciáveis o máximo possível gerenciáveis se eu tô gerenciando uma consequência eu não estou tendo um resultado tão negativo ele é mais positivo do que uma consequência completamente aleatória que eu não tenho o mínimo controle então esse é o ponto gerencia as consequências otimiza as suas ações diminui a raiva vai com a cabeça fria otimiza o resultado e ganhe na estratégia mesmo que você esteja coagido obrigado compelido a fazer alguma coisa que é normal você sempre é pressionado na sociedade na realidade pra ser uma marionete uma engrenagem alguém passivo submisso e fraco impotente num contexto é normal é muito complicado você ter autonomia plena liberdade plena respeito do mundo e consideração pela sua individualidade pela sua dignidade humana plena é muito difícil entretanto se você estiver com raiva é pior ainda porque a raiva ela turva a sua mente ela turva a sua cognição ela turva a sua inteligência e aqui está o ponto mantenha a sua inteligência coesa estruturada pra que você consiga prever as consequências analisar os resultados quando você já está fazendo você já não está mais com raiva você está fazendo analítico está sendo estratégico só o fato de estar criando estratégias criando mecanismos de pensamento diminui por si mesmo o seu ímpeto destrutivo o ímpeto de ação imediata isso também por tabela garante uma ação menos passional e mais estratégica mais digna menos onerosa e nisso você tem um êxito maior no seu objetivo então o ponto é esse é você com você mesmo você entendendo o contexto entendendo qual o conflito entendendo o porquê da raiva vendo qual o motivo do aumento dela ver como ela funciona analisando a si mesmo analisando as circunstâncias pensando na consequência das ações junto a esse contexto com raiva no caso ou com esse incômodo mediando esse incômodo e essa raiva e as consequências em um caminho e otimize se possível se for permitido o resultado e nisso diminui a raiva porque quando você consegue um resultado você perde a motivação original da raiva e ela perde a motivação ela perde a razão de ser a razão de ser da raiva é o incontrole é o descontrole é a a ansiedade é é a violência é a opressão a raiva é o resultado colateral você tem raiva porque alguma coisa te agrediu e se você tem uma consequência que consegue resolver o motivo da raiva a raiva perde o sentido e se ela perde o sentido ela esvai ela esmaece esmaece e esvai esse é o ponto esmaecer e esvai a raiva diluí-la porque as consequências são positivas conseguem ser bem efetivadas e aí sim é interessante essa frase por causa disso também então você pode gerenciar o cenário esse cenário ele é um cenário que pode ser o motivo a razão ou a origem da raiva se você gerenciar ele junto às consequências você pode conseguir consequências positivas pode ser que dê errado mas mesmo que dê errado não adianta ficar com raiva porque se dê errado as consequências forem inevitáveis você vai ter que lidar com a situação lidar com a situação é aceitá-la aceitá-la é continuar pensando estrategicamente sobrevivendo e em como possivelmente a longo e médio prazo suprir esse contexto e superar esse contexto você tem que manter a mente ativa positiva e direcionada no horizonte não ficar preso na agonia e na explosão na plena destruição e a destruição não vai causar uma consequência positiva talvez talvez uma destruição estratégica o que é uma destruição estratégica ah eu estou com raiva perdi não tive o que fazer vou aqui ser um sosopata estrategicamente falando vou aumentar a minha raiva e vou efetivar a destruição porque eu desejo essa consequência quero essa consequência final essa consequência destrutiva eu quero efetivá-la com raiva e tudo eu desejo me libertar completamente 100% de qualquer tipo de gerência de qualquer tipo de sei lá de limite da realidade eu quero explodir tudo aí seria fazer sentido aí iria fazer sentido usar essa frase nesse âmbito nessa sincronia mas em outros ela não faz muito porque ela ela desgasta a situação ela enfraquece a situação mas nesse sentido de raiva proposital ela faz sentido temos aqui mais deixa eu ver 10 para 20 10 minutos mais 25 minutos de aula se eu não me engano é isso mesmo vamos para a próxima frase vamos para a próxima frase nossa é frases curtinhas confuso está de boas várias frases no dia por causa disso ver e ouvir os ímpios já é o começo da maldade quem são os ímpios não é a palavra estranha primeiro ver é você reconhecer reconhecer é dar valor é dar significado dar importância ouvir não é apenas dar valor o significado e importância é seguir é submeter ver é que é entendido como reconhecimento e ouvir é submissão porque ouvir você está sendo convencido ver você não está sendo convencido você está apenas interagindo com uma espécie de hierarquia com uma espécie de pode dizer assim submissão inicial ouvir é aceitar ouvir em certo sentido é ser convencido mas quem está te convencendo e quem você está vendo quem você está ouvindo e quem você está vendo no caso e nesse caso né desse ver e desse ouvir como é que você se apresenta ao sentir essa pessoa como é que você reconhece e como é que você a ouve e quem é essa pessoa e essa pessoa é um ímpio quem que é um ímpio eu não sei vamos traduzir ímpios no google vou traduzir com o celular aqui para não atrapalhar a aula sair da tela vou aqui no brave nova aba nova guia o que é um ímpio significado então bola para frente bola para frente ímpio pesquisar vamos ver sem pressa ímpio é o conceito sem fé de ímpio significado desumano desnaturado insensível aquela pessoa que não tem piedade que age cruelmente é uma pessoa cruel não tem fé despreza qualquer tipo de religião é um herege um indivíduo contrário a religião quem possui valores morais contrários estabelecidos pelo senso comum um ímpio é alguém que possui valores contrários ao estabelecido pelo senso comum ele quer dizer com isso o confuso quer dizer com isso o seguinte se você um ser que está em acordo com o trato social ouve um rebelde isso é um pouco estranho nessa frase ouve alguém que está contra os valores da sociedade contra a hierarquia da sociedade se for uma hierarquia religiosa ele é um herege se for uma hierarquia social ele é simplesmente um rebelde um incômodo se você ouvir esse rebelde e vê-lo e segui-lo não precisa nem segui-lo na verdade só ver e ouvir dar ouvidos dar visão dar palanque dar palco para ele para esse cara que é contra as regras estabelecidas coletivamente de senso comum isso é o começo da maldade você se tornou maldoso devido a dar ouvidos e palanque e representação visual no caso reconhecimento para uma pessoa que é contra o senso comum vou dar exemplos do senso comum e pessoas que são contra o senso comum Bolsonaro anti-vacina Bolsonaro anti-aborto Bolsonaro anti-aborto entre outras coisas assim cruel cruel se você ouve dar ouvidos para ele você está no começo da maldade você é maldoso se você já ouviu Bolsonaro você ouviu um ímpio e ele não era contra o senso comum se ele era contra o senso comum ele era mal e você viu e ouviu se você seguiu ele você é mal também se você já deu ouvido apenas e voltou nele você também é mal é o princípio da maldade é o começo da maldade entretanto essa frase ela tem uma pequena grande autoridade um tanto quanto brutal por quê? porque se você está numa sociedade de senso comum completamente distorcida como por exemplo assim uma sociedade de senso comum capitalista liberal individual egoica excêntrica cêntrica não, esquece cêntrica egoica autocentrada nada de cêntrica autocentrada consumista entre outras coisas esse é o senso comum da gente e vem um ímpio chamado comunista e esse comunista fala tá errado isso aqui eu sou um rebelde eu vou contra os preceitos do senso comum da sociedade ele é um ímpio não é? ele é um ímpio mas aqui está o ponto a sociedade está certa o senso comum está certo a realidade como a gente vê coletivamente é a melhor realidade ou o ímpio ele é o rebelde que tem causa rebelde proposital com valores específicos com dignidade que está visando construir uma sociedade melhor com um cenário mais digno com maior potência para você como indivíduo maior potência para você como coletividade maior dignidade na sua coletividade uma sociedade social existencial então aí é x da questão se você dá ouvidos para esse cara você é um comunista também e essa é a maldade? não porque a maldade seria se você tivesse uma sociedade utópica ideal uma sociedade paraíso uma sociedade onde o senso comum é correto e adequado onde não existisse nenhum tipo de contradição interna onde não existisse questionamento onde o herege o ímpio fosse alguém de fato maldoso violento estúpido problemático que sim deve ser calado ou gerenciado que ele vai causar distúrbio e nessa sociedade perfeita o ímpio não deve ser visto ou ouvido por uma pessoa do senso comum que vai estar dando palanque e se maculando maculando como alguém negativo maldade alguém que vai causar algo catastrófico um evento em cadeia de efeitos negativos quais são os eventos negativos eu não sei escolher um efeito negativo causado por influência do Bolsonaro por exemplo se você foi influenciado pelo Bolsonaro sabe que existe maldade sabe que você é mal sabe que você efetiu alguma coisa ruim se você foi resistente a isso quer dizer que você não foi um ímpio e não foi se você foi influenciado pelo Bolsonaro e propagou a filosofia dele do Olavo também você foi um ímpio e se a pessoa te ouviu você era o ímpio e a pessoa se tornava o que? a maldade também porque ela estava seguindo você então tem todo esse esquema de cadeia de efeito dominó na maldade e o conceito maldade mas voltando aqui numa cidade paraíso perfeita e utópica que não existe não dê ouvidos para ímpios porque senão você vai ser parte da maldade numa cidade contraditória paradoxal conflitiva segregativa violenta e contemporânea como a nossa alguns ímpios são contra o senso comum contra são hereges são contra a inquisição contra a religião católica contra a doutrina moral vigente entre outras coisas eles podem ser sim rebeldes com causa rebeldes necessários e que estão contradizendo e refutando o senso comum eu mesmo sou ímpio o tempo inteiro tá? eu sou o começo da maldade na sociedade e quem me ouve é o começo da maldade também se você está ouvindo essas aulas aqui de letiva no youtube no OBS ou onde quer que seja ou vendo síncrono ou assíncrono como aluno você está ouvindo um ímpio se você está acreditando nas minhas palavras você também está originando a maldade por que que é maldade? porque você está sendo influenciado por mim influenciado pra que? pra pensar no mundo de maneira diferente e pensar no mundo de maneira diferente é ir contra o senso comum por vezes e eu sou contra o senso comum e sou contra o status quo o tempo inteiro o status quo e o senso comum pra mim devem ser revistos não violentados não abolidos mas gerenciados adequadamente pra serem desempoderados e perderem a sua capacidade de agressão e violência e opressão perdendo essa capacidade eles se tornam válidos até em certo ponto até são válidos claro que tem um pequeno problema será que o status quo e a hierarquia existem sem serem violentos? aí é o ponto da questão central tem como não aniquilá-los? é outra questão também essa é uma questão que a gente pode pensar coletivamente depois ou agora também se você quiser debater ou se tem alguém na sala de aula pra ver se tem debate se tem alguém debatendo aqui um aluno fervoroso não, não temos nenhum comentário? não, não temos então paciência temos mais 14 minutos de aula então a lógica dessa frase é essa ver e ouvir os ímpios é o começo da maldade mas tem que analisar quem é a figura do ímpio e que tipo de maldade é essa que tipo de contexto está inserida essa maldade por que ela é considerada má quais são as justiças e injustiças do senso comum vigente qual é a religião ou a regra vigente que está dizendo que o senso comum é o correto se o senso comum é perfeito e correto de verdade ou não se ele é hipócrita se ele é contraditório se ele é frágil se ele pode ser melhorado entre outras coisas que garantem que você como entidade racional possa ter crítica e profundidade para escolher o que você vê o que você ouve em quem você acredita e defender mesmo a maldade como uma espécie de redenção para salvar alguma coisa às vezes a maldade é o princípio da salvação do destino que é engraçado às vezes ser mal é um efeito colateral um efeito necessário para causar um efeito colateral necessário também ou pelo menos instigar um efeito colateral possa vir a existir que faz com que a longo prazo ou médio prazo coisas positivas aconteçam e aí qual é a maldade do mundo? você vai ter que escolher é uma escolha você escolhe quem é certo e errado quem é bem ou mal quem é melhor ou pior se a religião é certa ou errada se a doutrina católica funciona ou não funciona se o budismo é melhor ou pior se o espiritismo é melhor ou pior se o xintoísmo o taoísmo o confucionismo é melhor ou pior você escolhe se o umbandismo é melhor ou pior ou uma religião afro-brasileira afro-descendente não sei qual conceito afro alguma coisa religião afro em geral você escolhe se é melhor o capitalismo ou o socialismo você escolhe quem você quer ouvir a maldade está em todos os cantos a maldade está no interesse no ego no individualismo no privilégio no acúmulo a maldade está na submissão do outro como alguém inferior e escravo na hierarquia está na meritocracia a maldade está em inúmeros conceitos que trazem o outro como alguém mecanismo e engrenagem submisso a uma ordem e um poder vigente é aí que está a maldade e você é poder também? eu como professor sou poder eu sei onde eu tenho poder eu como pensador sou poder aqui no alcance no meu poder de reflexão e de análise é três pessoas eu falo para três pessoas no youtube eu falo para três pessoas que me ouvem com amigos eu falo para três alunos naquela sala de aula na sala de aula um pouco mais acho mas dá uma meia dúzia o resto é mais desligado mas cada sala de aula uma meia dúzia me ouve bem média então ali eu sou poder ali eu sou maldade também se eu estiver causando algum tipo de propagação da do status quo da meritocracia do âmbito do desequilíbrio da hierarquia mas eu não propago isso eu evito isso ao máximo claro que é impossível ser perfeito na sua prosa na sua retórica e propagar apenas as informações corretas eu tento eu me esforço eu vou fundo nas coisas mas às vezes eu fracasso eu cometo equívocos eu cometo preconceitos eu cometo idiosincrasias eu falo besteira eu vacilo eu entro em conflito eu entro em atrito com o aluno eu elaboro a ideia de maneira simplista eu caio em vício de cultura em vício de moral eu caio em vício de intelectual eu caio em tudo mas eu estou tentando eliminar o que? a minha própria fragilidade de senso comum que garante a maldade no mundo eu quero me purificar da maldade só que eu sou considerado a maldade em si em certo sentido por quê? porque eu estou tentando purificar alguma coisa que é a verdade que é o status quo que é a realidade que é a que eu aceito como senso comum e como vigente a verdade vigente e eu estou indo contra isso se eu vou contra isso eu estou fazendo o que? um ímpio eu estou fazendo o que? com os meus alunos me ouvindo e vendo tornando-os maldade e ímpios também e vocês que estão me ouvindo me ouvindo agora não estão me vendo mas estão me ouvindo só nesse momento são ímpios também se estiverem me ouvindo e acreditando ou pelo menos eu não respaldo o significado ou o valor na minha fala e nesse valor também reproduzindo essa fala com uma cultura de conhecimento com uma cultura de modo de apreensão e modo de propagação de uma realidade mais adequada modo de propagação de uma realidade mais justa realidade onde você consiga ter um novo senso comum uma nova relação um novo modo de vida uma nova interconexão entre hierarquias e extinguir as hierarquias se possível extinguir o poder opressor se possível ter o poder de regulação apenas gerência e sobrevivência mas não o poder de vantagem não o poder de privilégio não o poder de ego não o poder de ganância se você aniquilar esse poder você deixa a sociedade mais saudável e propaga isso para a nova geração então eu sou ímpio aqui falando esse tipo de coisa querendo influenciar as pessoas que ouvem quem quer que ouça seja um aluno seja alguém que não é aluno seja um adulto uma criança quem quer que seja eu estou aqui falando do meu ponto de vista e no contra o senso comum em grande parte em outras partes eu estou defendendo o senso comum e falando se outra pessoa falar isso ela é ímpia também se o Bolsonaro falar isso aqui ele é o ímpio eu estou pontando o dedo para ele eu estou criticando a verdade dele eu estou criticando a tendência de realidade dele a vontade de realidade dele estou criticando o que ele quer transformar o mundo no que ele quer de privilégio de poder eu estou dizendo que ele é um ímpio sim se você ouvir ele você vai se tornar parte da maldade também esse cabo de guerra esse jogo de forças é assim mesmo eu falando uma coisa outro professor falando outra outro pai falando isso o patrão falando aquilo a TV falando uma coisa o jornal falando outra o presidente falando uma coisa um outro político falando outra um cara no YouTube falando outra e você vai se guiando por vários ímpios e vários não ímpios quem é o ímpio de verdade quem não é não sei qual é o certo e errado qual é a verdade absoluta não sei não sei eu faço o melhor de acordo com o que eu enxergo com as minhas capacidades de reflexão e crítica mas eu sou um ser limitado eu sou alguém fraco eu não tenho capacidade intelectual para definir o que é certo e errado eu não tenho capacidade intelectual para definir até onde eu consigo salvar a existência humana salvar a existência cultural a existência intelectual a existência moral a existência física é a prosperidade da própria coisa chamada futuro onde o futuro exista adequadamente onde todo mundo possa ter um futuro eu não consigo saber o certo dessas coisas eu estou à deriva no vácuo no vácuo da impotência existencial mas me esforçando cotidianamente o tempo inteiro para pegar uma frase como essa e debater ela no melhor jeito possível para pelo menos dar um insight o que é um insight? é um estalo uma faísca na cabeça das pessoas quem sabe alguém mais capacitado do que eu mais forte do que eu mais poderoso do que eu ou um poder ou algum tipo de intelecto melhor mais efetivo consiga pegar o bastão que nem tudo bom filósofo faz aprimorar o bastão e passar pra frente ou mesmo transformar a realidade na pancada é uma coisa bem da filosofia você pega o bastão pode ser um comentador ou um partidário ou um expansor da filosofia chega lá otimiza o negócio melhora horrores a situação programa o negócio constrói o negócio direito faz funcionar fala caraca mano agora sim mano agora funciona essa bosta aí você vai pra frente mano dominando o que? a realidade dominando tudo aquilo que tem que ser dominado controlando tem que ser controlado dando justiça e dignidade pra todo mundo por causa da filosofia por causa da reflexão por causa do pensamento também então tem isso eu tô passando o bastão pra galera o bastão que eu recebi aliás recebi de quem? de vários filósofos de vários pensadores de vários animes de várias séries de várias músicas de várias pessoas que eu conheci em vida mesmo professores de várias pessoas que eu não conheço mais por tabela consumar a obra delas como livros mangás outras coisas recebi esse bastão até mesmo do documentarista que fazia documentário lá na cultura lá em 2000 bolinha quando eu via no canal da cultura documentário é o bastão que eu recebi que me deu insights que me deu reflexões que me deu possibilidade de questionar a realidade esse questionamento de realidade me garantiu um instrumento de liberdade pra continuar questionando esse contínuo questionamento me garantiu o contínuo esforço e o ego entre aspas a autoestima entre aspas pra manter a força de transformação do meio transformação da minha própria existência o que eu estou fazendo aqui pelo menos no sentido teórico transformação da minha existência no sentido prático também porque eu estou dando aula aqui mas no sentido teórico de propagar a ideia no sentido prático no sentido de se a ideia for abraçada por alguém se a ideia for abraçada por alguém eu estou efetivando uma influência de construção de cultura de construção de relação com outro indivíduo essa construção de relação é uma construção de via de mão dupla onde o outro também pode me influenciar mas mesmo que ele não me influencie muito a fundo ainda assim a gente vai estar coletivamente dialogando e construindo a nossa realidade coletiva realidade de desejo de realidade desejo de justiça de desejo de dignidade e é isso eu estou fazendo isso aqui claro como eu falei vai para três pessoas no youtube para seis alunos na sala de aula para quem sequer tiver energia para ouvir isso até o fim eu estou no finzinho da aula agora eu só falei isso no fim da aula na última frase fica nem registro aqui quem sabe daqui dez anos alguém ouça sabe depois da minha morte sabe nem nunca ouça desapareça com o hd com o youtube desapareça na internet é isso faz parte também assim como um furacão atropela um estado inteiro e destrói casas um vulcão destrói uma ilha pode ser que a minha voz seja destruída pelo vento e nunca alcance ninguém é triste mas faz parte a minha voz ela tem uma potência de alcance limitada e ela ecoa até onde ela pode ecoar mas depois de um certo ponto ela simplesmente apaga apaga desaparece eu fico rouco ou sem voz e ninguém me ouve faz parte e aí é esse ponto eu falo 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 penso 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 e não dá em lugar nenhum é um pouco melancólico mas faz parte e até onde eu sei dos três anos que eu tenho de experiência no youtube é exatamente isso que está acontecendo eu falo 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 penso 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 não dá em lugar nenhum dos três anos de escola da aula que eu tenho também de experiência é a mesma coisa falo 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 penso 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 eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo não sei para não estar dando eu acho que não está dando em lugar nenhum também eu acho que as influências de ética nos alunos é tipo totalmente a deriva está totalmente aleatória e não tem nenhum tipo de densidade para construir um indivíduo que faça a mesma coisa que eu faço que propaga as mesmas ideias que eu propago aliás eu nem quero que tenha alguém igual a mim fazendo isso porque a identidade e diversidade tem que ser mantida então depende do que o aluno quiser fazer do que for a vontade dele na sua ética particular e é isso eu abraço a ética particular dele vamos ver a vida coletivamente buscando a harmonia buscando diálogo buscando a interação social seguindo pronto tem que seguir seguindo o destino até onde ele nos levar e a lógica é essa e vai ficar com 2 minutinhos a menos de aula porque a aula acaba às 5h30 mas teve as transições de começar a gravar e tal então andando ali no 15h30 eu vou fechar não vou até os 10 minutos não porque já deu mas já é 5h30 a aula acabou por aqui espero que tenha entendido que eu não quero criar clones de mim cópias de mim de maneira alguma mas a ideia é instigar as pessoas a pensarem por si mesmas a sincronizar com a harmonia da relação e a não se tornarem que nem a frase fala propagadores da maldade mas sim pessoas que tentam propagar apenas a gentileza e é isso aí valeu pessoas que clicam no lugar errado valeu pessoas obrigado por me ouvirem valeu alunos valeu quem viu o vídeo no YouTube também até mais aí falows até breve até a próxima até o recesso então até a próxima semana da semana uma das semanas de abril aí não a próxima porque a próxima é recesso falows aí e valeu pessoal do BS YouTube grato demais chegou até aqui grato mesmo falows aí galera e aí e aí e aí Obrigada.